Segurei Beleza? Então a gente vai mostrar o caso aqui Da paciente Caso aqui da paciente Que ela fez uma luxação Do primeiro Metatarso A luxação do primeiro metatarso Aqui ó Fez a luxação aqui E aí a gente vai mostrar O procedimento cirúrgico que foi feito Foi feito O procedimento cirúrgico Colocou o fio Para alinhar Essa articulação aqui ó Alinhou Alinhou Bom Isso aqui é a visão de perfil Como é que fica Alinhado Isso Aqui Isso Então o que acontece Vou explicar aqui Nesse pé aqui Isso Vou explicar no pé No pezinho Então o seguinte ó Não tem nada Que impeça De movimentar Na A interfalangiana Distal E aproximal E aproximal Na metatarso Na metatarso Esse dedo Esse dedo aqui ó Pode mexer ó Manter a perna Manter a perna pro alto Calcanhar Não tem problema nenhum Entendeu Ela não pode agora pisar com a parte da frente do pé Não pode pisar Mas com o calcanhar por enquanto ela pode andar São essas as orientações da fisioterapia Ok